Uma grande alegria a gente estar aqui compondo esse texto painel, né, desse encontro de resultados da Rede Gasbras, especialmente Sessão Minas Gerais, mas que também trouxe contribuições muito relevantes aí desde o início da manhã e, para mim, é um enorme honra, agradeço muito a Virginia, Renato Ciminelli, Catarina Lacerda e a Jussara, em nome de todos os mosquiteiros que sentou a mesa de abertura hoje, por meio deles, então, agradeço a toda a Rede Gasbras pela sua oportunidade de, primeiro, ter participado de um grupo tão seleto de pesquisadores muito preocupados, cada qual na sua área, em trazer contribuições sérias, robustas, independentes a respeito do gás não convencional, porque eu acho que a gente precisa muito disso nesse momento do Brasil, a gente se reconectar à importância da ciência, do conhecimento técnico-científico, e, então, eu enxergo esse painel como uma certa sequência de todo dia, tem várias coisas que já os colegas que antecederam trouxeram que facilitam a gente, de certa maneira, a não ficar repetindo, talvez quem está entrando agora, então, possa dizer que vai perder algum pedaço, mas depois nós vamos ter todos os painéis gravados, disponibilizados, para que todos tenham a oportunidade de acessar esse debate sobre esse conhecimento gerado até então, pela Rede Gás Brás, e que isso seja possível alimentar uma medida responsável da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, das empresas do Brasil, se a gente for usar essa fonte energética, o gás não convencional, que a gente consiga fazer isso com muita responsabilidade, em todos os sentidos, especialmente ambiental, social e institucional. É um grande prazer dividir esse painel com a professora Marta, a professora Marta vou apresentar brevemente, depois eu me apresento e, logo já entrando na minha apresentação, agradeço muito a professora Marta Zorzal e Silva, que é doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo e mestre em administração pública, que bom, pela escola brasileira de administração pública da FGV, formada no Rio de Janeiro, ela foi pesquisadora visitante e fez pós-doutorado no Centro de Estudos Africanos da Universidade de Basel, na Suíça, atualmente é professora titular e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Espírito Santo, né? Dentro dessa faculdade de Ciências Sociais e também ela tem, a gente se conheceu e se aproximou aí como professora muito preocupada com a questão de como o Estado, sociedade, lidam com os conflitos, com os desastres ambientais, a gente se conheceu aí na trajetória do acompanhamento na Câmara Técnica de Participação, diálogo, né? Dentro do CIFI, que faz parte do processo de reparação do Rio Doce e ela ainda lidera o Laboratório de Estudos Políticos, né? Tem muita experiência, então, na ciência política e especialmente é um grande prazer trazer a Marta porque ela tem muito estudo dessa discussão que nós vamos promover aqui, né? Como que as empresas, né? Especialmente aqui no caso, estamos falando de uma economia que ela tem um aspecto extrativista, né? A gente abordou isso nos demais painéis hoje, ela chega, tem um ativo importante que toda a sociedade precisa, tem um valor importante, no caso energético, muito especial, mas só que é uma atividade que, pela própria característica extrativista, quando termina o que está extraindo, vai embora, né? E o Brasil com tanta diversidade, mas também com tanta concentração de renda e uma diferença de desníveis socioeconômicos muito graves, que não nos permite conseguir até formar um corpo na ação, né? Da tamanha discrepância de acessos a oportunidades e tudo mais, a gente precisa refletir muito bem como esse setor, né? Em certa forma, seria novo no Brasil, ele pode fazer a diferença e também trazer bons exemplos, né? Boas práticas para que outros setores, por exemplo, o minerário, que já atua mais, muito mais tempo no Brasil, possa, vamos dizer, tirar lições de fazer uma economia extrativista, porém muito mais integrada ao desenvolvimento local e a parceira, né? Eu vou projetar aqui, eu espero não ser tão longo, não ocupar meu tempo com toda a apresentação, apesar que tem muitos detalhes, né? Falando um pouco de mim, eu estou na Humble como coordenador de projetos, né? E eu tenho, assim, uma experiência muito forte nesse diálogo da aplicação das ciências sociais com as comunidades, com o desenvolvimento local, especialmente com os diálogos das comunidades locais, algumas variações para a questão ambiental, para a gestão, gestão de áreas protegidas, também dentro dessa parte de comunicação de risco, de você levar o debate, como que a sociedade participa, né? Francamente, pode participar das questões e transformar a sua participação na criação de um ambiente favorável para que todos possam se beneficiar, especialmente de casos quando existem extrações, né? De riquezas que no Brasil, às vezes, acabam deixando rastros para a comunidade local, aquela comunidade mais diretamente afetada, próxima do local da exploração, ela acaba ficando com muitos bônus desse tipo de exploração e poucos bônus, né? Ela não tem, não recebe, vamos dizer, o melhor desses benefícios, às vezes, até porque são atividades extremamente especializadas, as empresas exigem mão de obra muito técnica e especializada e também não demandam tanto, assim, acabando, ficando aquela comunidade ali do entorno como, vamos dizer, o berço de tudo aquilo, ela acolhe e, ao mesmo tempo, não é acolhida por aquele processo. A gente, então, na Rede Gasbras Minas acabou podendo ter um caso específico, que foi Morada Nova, né? Eu vou tentar aqui agora, gente, compartilhar a tela. Eu fui convidado pelo Renato para compor, então, a Rede Gasbras em Minas Gerais, porque, assim, ficou bastante importante para o processo que estava sendo executado, né? Dos estudos técnicos, que a gente já viu uma série deles hoje aqui, nos outros fóruns e painéis, a gente, então, foi chamado para fazer um olhar para a questão social, especialmente em como que um determinado território que recebe esse tipo de intervenção, ele pode receber isso de uma forma que ele participe desse processo, né? O Renato tinha uma preocupação muito grande em constituir um protocolo de comunicação social, foi, assim, a primeira demanda que ele me colocou. Quando eu olhei para essa rede aqui e, como técnico da Rambo, eu me senti muito honrado em poder contribuir nesse processo. Então, a gente foi, a partir de um olhar da organização, que tem aí, como o Eugênio acabou de falar, né? O Eugênio, nosso diretor-geral, uma penetração bastante capilar aí em vários países no mundo, é buscar um pouco a experiência da Rambo que ela tem dentro desse setor do gás não convencional e, a partir daí, também buscar toda uma literatura e toda a discussão, sites de ativistas ambientais que são contra a atividade do gás, que usam o método do fracking para poder extrair mundo afora e compreender todo esse receio com essa atividade, da forma como, em alguns lugares, aconteceu e que alguns impactos ou não foram devidamente avaliados, não foram prevenidos os riscos que foram previstos e acabou, então, gerando no mundo bastante reações contrárias e o banimento, inclusive, dessa atividade. Eu coloquei algumas questões para pensar que são só recortes muito definidos, porque a gente só, nesse dentro de 20 minutos, pôde explorar muita coisa e que aqui a gente quer apresentar, eu não chamaria o essencial, mas um recorte desse essencial para colocar, trazer recados que nós achamos importantes dentro da rede e, se possível, para os órgãos que têm o poder, tanto no setor público quanto no privado, a levar adiante a possibilidade de reativar e, após o cumprimento das decisões judiciais, com o posto transparente, com o melhor estudo, como tudo já foi falado hoje. Então, nós temos uma questão bem embasadora nisso, com todos os benefícios que uma exploração de recurso energético pode trazer, mas sempre, sim, tem uma certa possibilidade de você ver uma integração ou uma oposição, uma polaridade da indústria extrativista contra a integração com a economia diversificada local. O Renato Ciminelli, o meu geoparque, é um grande lutador de propostas em que aquele recurso minerário que está gerando uma riqueza local, que ela, de fato, seja aproveitada para preparar essa sociedade para quando essa riqueza extraída não estiver mais ali, mas especialmente para que a sociedade se fortaleça dentro de um processo de educação, de saber lidar com a sua saúde e a saúde ambiental de uma maneira cada vez mais madura, responsável e capaz de manter dentro do preceito da sustentabilidade condições para que as gerações futuras continuem vivendo e, se possível, bem ou cada vez melhor. E, no caso brasileiro, superando essa grande quantidade de vulnerabilidade social que nós temos e dessas diferenças socioeconômicas. Nós vemos aí uma possibilidade de riscos muito grande e, de cara, foi só tornar público que estava se explorando e ter as primeiras medidas de concessão do setor privado a estudar a exploração do gado não convencional, já se apontou um levante de movimentos legítimos da sociedade que, por muita apreensão e baseado nessa inquietação internacional que a gente falou, vieram, então, trazer uma reação muito forte que levou a justiça a exigir que o país fosse bem responsável com isso. A gente, então, trabalhou como que a comunicação ou as ciências sociais poderia penetrar de uma maneira ligada a essas questões mais técnicas, tecnológicas e, vamos dizer, do regulatório mais específico ambiental. Foi bom que o Márcio acabou de trazer que muitas coisas no Brasil se empurrou para o licenciamento ambiental e o licenciamento ambiental não tem como dar conta dessas outras questões que a gente está querendo trazer da participação social, em específico de como que o território mais afetado possa interagir com essa nova economia, com essa economia extrativista que vai se instalar, de modo que se garanta algumas coisas para as pessoas, tanto para que elas não fiquem com esse ônus, como eu falei, ou com essa série de ônus que, às vezes, a intervenção feita de uma maneira não apropriada ou com toda a tecnologia disponível, ela possa acontecer. E, muitas vezes, a gente, quando fala de participação social, todo mundo fala isso, mas isso dá muito trabalho, isso se perde muito tempo. São vários comentários negativos de imediato em que se considera que fique muito mais lento isso. A gente está vivendo numa sequência muito forte de polarizações na sociedade brasileira, e a gente vê quanta energia e quanto desperdício se tem porque a gente não aprendeu a dialogar com a profundidade que nós precisamos, especialmente dialogar com os diferentes. E dialogar com os diferentes, uma sociedade com muitas vulnerabilidades e diferenças socioeconômicas precisa se constituir via política do Estado, mas também via uma intencionalidade do setor privado em criar pontes para reduzir essas diferenças e essas vulnerabilidades para que o diálogo ocorra em um patamar mais propício. E, acima de tudo, começa pela informação e pelo conhecimento. A Morada Nova de Minas, o prefeito falou hoje na abertura, estava lá muito frustrada e muito desanimada por ter sido já alvo de uma mudança estruturada no município quando se constituiu Três Marias, a usina hidrelétrica, e depois, com o gás, chega aquele fogo de palha, chega um monte de intervenções breves, rápidas, que quase ninguém sabe para que estão. O resultado daquilo é divulgado nos gabinetes políticos do Estado e da União e o local fica à mercê de um desconhecimento do que está acontecendo, para onde vai aquilo, e, de repente, some todo mundo e ninguém sabe. E esse impacto do não acesso à informação e, segundo uma autora que eu uso muito, a Sherry Einstein, que coloca a informação como o primeiro degrau base para toda a sociedade crescer em níveis de participação, a gente precisa colocar esse conhecimento gerado à disposição da sociedade. Então, o protocolo de comunicação que a gente desenvolveu foi parcialmente aplicado na experiência de Morada Nova de Minas pela equipe Gasbras de Minas Gerais, da sessão Minas Gerais, porque aí todos os mosquiteiros, os nossos jovens pesquisadores e os orientadores desse processo aqui na sessão da rede Gasbras em Minas puderam criar um conjunto de organização desse conhecimento, da informação como um todo. E, mais tarde, logo depois, no próximo painel, a Catarina vai fazer o gran finale, que é mostrar tudo isso que foi convertido em um esforço grande de tornar o acesso à informação como base para que se comece qualquer diálogo e que a comunicação de risco esteja à frente de tudo, e só ela vai poder gerar aquilo que a gente precisa muito na nossa sociedade, é um resgate da confiança no conhecimento científico, no conhecimento técnico-científico, para que aí aquilo que algumas teorias têm chamado se consiga o engajamento das pessoas. Porque, cada vez mais, as pessoas às vezes não estão tão informadas, mas elas têm uma intuição, uma percepção de que, se ali tem algo escondido, ela pode desconfiar. E todo mundo sabe aqui que benefícios econômicos não vão ser bem compartilhados, não vão ser bem usados, se não tiver um ambiente de confiança na sociedade. A confiança, que é uma coisa imaterial, é um dos aspectos mais importantes para que ocorra aquilo que é material. Por isso que se mede muito expectativa, confiança, quando se fala de indicadores econômicos. Nós produzimos muitas coisas, muitos produtos dentro do trabalho, e aí eu, como técnico da Rambo, com formação em ciências humanas, ligada a esse pessoal todo, os geólogos, os gestores ambientais, os biólogos, enfim, todos os hidrólogos, toda a gama de interdisciplinaridade que foi alcançada na rede Gasbrás, especialmente na Seção Minas, eu fiquei a cargo de desenvolver, aqui está um pequeno recorte de uma parte de um dos últimos produtos que a gente está entregando, e a gente teve todo um olhar teórico e informativo de como isso acontecia, mundo afora, também essas questões sobre a própria comunicação, o diálogo, a participação social, e aí culminou num protocolo que a gente imaginou que, se seguir, a gente cria aquilo que, acho que foi Irdan da USP, a professora Irdan da USP, pesquisadora, que falou, e eu quero que essa apresentação seja complementar às questões de regulamentação que ela trouxe, quando ela diz da importância das especificidades regionais, de você ter caminhos específicos aí, dentro dos quais a própria região possa constituir ali que nós recomendamos uma governança específica para o gás que usa o fracking como método, e já experimentando isso diretamente agora no caso do poço transparente, que seria o próximo passo possível onde os estudos seriam aprofundados já numa prática exata de fracking, dentro de uma medida mais controlada, mas que a sociedade toda possa estar falando. Renato trouxe, inclusive, a ousadia de ter uma sala de situação que pode ser por via app na mão de qualquer cidadão, e o cidadão possa saber o que está acontecendo naquele poço, e daí desenvolver aquilo que a gente falou da confiança. Então, esse produto também teve aspectos de uma sugestão de governança regional, e teve o protocolo. Eu vou passar bem rápido, o protocolo a gente procurou simplificar ao máximo aqui e reduzir, mas a gente, então, colocou aspectos sobre o conhecimento científico, o tecno-científico, e a independência, a transparência que esse conhecimento deve ser gerado, e como ele deve ser preparado para que todos tenham acesso. Então, eu coloquei que realizado, sim, ou parcialmente, é porque nós não só fizemos esse protocolo na teoria, mas a Rede Gasbras de Minas Gerais foi lá e aplicou. Nós vamos ter detalhes, como eu disse na apresentação do próximo painel, pela Catarina, mas a gente seguiu bem esses passos em que você tem, de um lado, a organização de toda a produção científica em forma de repositório, quanto mais independente possível, aí com permissões também, porque sempre tem na ciência determinados contraditórios importantes, e como que esse repositório se movimenta para as pessoas, se movimenta para a sociedade, desde o vereador lá desconfiado, oposição ao prefeito, que vai querer achar vários motivos para, às vezes, culpar o prefeito de várias coisas que estão acontecendo em Morada Nova de Minas, àquele cidadão, agricultor, às vezes, desprovido de uma educação formal, mas que merece, como cidadão, da mesma forma, o mesmo respeito, em também acessar aquela informação. É claro que algumas condições são necessárias a desenvolver, a Rede Gasbras de Minas não poupou as formas de apresentar todo esse repositório, de apresentar essas questões, mas também dialogar e trazer questões. O Eugênio acabou de apresentar perguntas e respostas que se tem sobre o gás não convencional nos Estados Unidos, e é fazer um pouco isso de uma forma bem dinâmica e direta, considerando aquelas vulnerabilidades que nós falamos e o baixo acesso à educação formal que a nossa sociedade tem. Então, um bloco desse protocolo, que aqui está vinculado ao conhecimento produzido e como ele organiza isso, como eu dou manutenção para isso e garanto esse acesso. Um outro bloco, que é esse aqui, está ligado a como essa comunicação no território deve ser desenvolvida a partir desse conhecimento que foi aglutinado. em muito respeito a como também conhecer as características daquela localidade, para que essa nova economia extrativista não chegue atropelando coisas que já funcionam ali, coisas que têm cadeias de interdependência muito sérias, vinculadas a questões materais e imaterais da cultura daquele povo que está recebendo aquele investimento, que não deve ser uma coisa de um olhar acrítico, ou seja, está vindo, que bom, estão vindo investimentos, vão vir explorar as grandes empresas, mas a gente sabe, e a professora Marta acho que vai entrar no debate para trazer bastante isso, como que às vezes o rastro de destruição ou de efeitos negativos acabam sendo muito determinantes para essa comunidade. e um terceiro bloco aí a gente trabalhou é como que se costura com as entidades e as autoridades estaduais, locais, regionais e federais um processo de uma governança específica para acompanhar, para fazer um acompanhamento crítico e direto dentro desse monitoramento do que se vai fazer ali. No caso, a gente aqui está adaptado a instituir o posto transparente para continuar os estudos, para aí dar a segurança jurídica para um passo mais adiante de talvez a gente ir atrás desse recurso, concordando com o Eugênio, não precisa ter pressa, o Brasil tem fontes renováveis distintas e diversas e a gente precisa estar, mas é um recurso como a gente teve, assim, tem pensando e Rubens falou hoje, logo na manhã, na abertura, e depois reforçou no painel que ele tocou, o Rubens fala bastante, bom, está ali, é uma riqueza, a gente não pode simplesmente virar as costas para ela, não prescinde isso no mundo como um todo, mas também a gente pode fazer isso de uma maneira e num timing que seja o suficiente para que a gente consiga o máximo de segurança ambiental, social e especialmente dentro de um processo em que as pessoas falam, poxa, essa atividade está venda específica, determinadas empresas, só alguns têm emprego naquilo, mas aqui nosso território está sendo o berço para que isso ocorra e ao mesmo tempo nossos filhos, nossos jovens vão ter outras oportunidades porque o dinheiro que é gerado, a riqueza que é gerada tem um certo compartilhamento específico para que a gente acolha isso na sociedade. Então, eu estou terminando, a gente fez um desenho mais esquemático de como produzir acordos com o primeiro, com a área técnico-científica para que a gente não despreze, não fique uma coisa só da engenharia, só da tecnologia puramente, pelo contrário, tem que ser da política, professora Marta, tem que ser do diálogo social, de modo que a gente construa, então, os mecanismos em que essa sociedade possa acompanhar tintim por tintim toda vez que ela quiser os estudos que devem ser independentes e aqueles que têm vínculo ao interesse privado, das empresas, sim, com todo o respeito do que é privado, mas ao mesmo tempo daquilo que for necessário, dos riscos que aquela atividade traz, eles precisam estar completamente públicos, a gente não pode deixar repetir, porque nós falhamos tecnicamente, e o desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho são exemplos trágicos e o suficiente para a gente ter que aprender com eles muito, que a gente não pode simplesmente confiar só um aspecto tecnocrático específico de um procedimento que acaba virando uma burocracia sem isso, mas nós temos que colocar as soluções tecnológicas de engenharia totalmente da melhor padrão disponível, da melhor viabilidade econômica, é óbvio, mas dando acesso da informação e daquilo que ela gera para que toda a sociedade possa controlar o que pode ser negativo e o que pode ser positivo. E com isso, e avaliando, o Eugênio mesmo citou que vários Estados nos Estados Unidos condicionaram o processo regulatório a esse monitoramento e ver, depois de passar um certo tempo, de fato, está sendo bom para a sociedade fazer daquela forma e poder mudar os rumos caso isso for necessário. A gente desenhou também a perspectiva de como que esse plano de comunicação se amarra a uma governança que deve ter um propósito comum, tem que ter um aspecto colaborativo para além do privado e do lucro, que deve estar lá, deve estar garantido em cima da questão de sim, mas de um outro lado, o público tem que ter um peso específico e aí essas funções de um olhar de governança ter passando todos esses campos para que a gente consiga, a partir de um olhar de base, das informações que você gera através desse sistema de acompanhamento, como você comunica isso, aí mais capacitações e treinamentos para que a gente deixe também essas capacidades no território, na região, no Estado, nos órgãos reguladores e aí você então alimenta transversalmente por todas as ações o papel daquela governança lá no alto de estar olhando isso tudo, estar considerando esses indicadores, como eu falei, não só os técnicos puramente tecnológicos, estritos, mas que tragam essa abrangência dos formatos dos impactos possíveis sociais e ambientais. E a gente até desenhou e queria terminar com essa parte, em diferentes camadas de condução estratégico-política, política estratégica, de implementação e operacional, aqui pensando no Poço Transparente, como que a Rede Gasbras poderia ajudar o Estado de Minas a traçar a questão regulatória do Poço de Pesquisa, do Poço Científico, do Poço Transparente, como às vezes a gente trata como sinônimo. Consideramos, fizemos conversas com FIENGs, com Sociedade dos Engenheiros, com a CREA, com os técnicos das Secretarias de Desenvolvimento e da Secretaria de Meio Ambiente para criar um ambiente favorável e interinstitucional de preparar o espaço regulatório e fizemos também a conversa lá com o pescador, com o agricultor, que tem seus limites dividindo com o bloco que foi negociado pela ANP. com o maior grau de respeito possível para ouvir profundamente essas partes e trazer essas partes para um campo onde quitaria a negociação, onde quitaria a resolução de uma amarração que pode ser institucionalizada em forma de lei, mas ela pode ter um caráter também de responsabilidade, de articulação dessas instituições que funcione em complemento ao que o sistema regulatório jurídico institucional deve garantir, porque a gente está vendo que só o sistema regulatório jurídico das nossas ferramentas da democracia formal não foram suficientes para evitar os desastres que eu já citei, mas também não foram suficientes para a gente garantir que os negócios privados tenham um ambiente favorável a eles, mas que especialmente a gente possa usar dessa riqueza para desenvolver uma nova forma de tratar a economia no Brasil, aproveitando dar saltos maiores para que a gente consiga, num país com tantos recursos, tanta riqueza, incluir muito mais a mudança social. Por ora, eu agradeço, desculpa me alongar um pouquinho, Marta, mas eu queria ouvi-la agora, fica toda todo o tempo à vontade para o seu debate e tiverem perguntas no chat. Em primeiro lugar, boa tarde, Marcos, boa tarde, Renato Ciminelli, e na pessoa do Renato eu quero cumprimentar todos os organizadores, os participantes do evento e também os pesquisadores que produziram esse lindo documento, essa investigação que trouxe diversas facetas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite a você, Marcos, por ter depositado confiança em mim para me convidar, ao Renato e aos demais organizadores pela oportunidade de estar aqui participando desse debate com você, pelo qual eu me sinto muito honrada por esse convite. Então, eu quero iniciar minha fala, primeiro, parabenizando pelo importante trabalho realizado pela Rede Gasbras para o Gas não convencional, sobretudo pela metodologia e pelos objetivos que está sendo utilizado para pensar essas questões. Ou seja, uma metodologia que já de partida pensa o engajamento dos stakeholders interessados e também a sociedade do entorno que vai sofrer os impactos nos zonos e os bonos da atividade, como você nem coloca, e claro, os riscos também que esse tipo de atividade então coloca. Então, eu vejo dentro da programação de toda, eu estou acompanhando desde de manhã, eu vi grande parte das colocações, muito interessantes, mas eu considero que dentro dos sete painéis, esse painel da governança com o território, o tema da diálogo para a governança com o território, o gás não convencional, ele traz os princípios e os pressupostos para a existência de uma governança democrática, participativa e inclusiva da pluralidade dos interesses econômicos, políticos e sociais que estão em jogo, abordados aí na sua exposição, mas não só, também os colegas que antecederam a sua fala, então, esses elementos, eu penso que eles são a espinha dorsal para que os objetivos e as intenções que constituem o escopo deste projeto, denominado Posto Transparente e Morada Nova de Minas, possa, de fato, garantir a transparência e a dialogocidade que está implícita na metodologia proposta para a governança democrática, então, desse território e o seu entorno. Todavia, eu gostaria de, partindo dessa concordância e desses princípios fundamentais, considerar que a questão da participação e da dialogocidade é uma das condições sine qua non para a governança democrática e ela impõe, obviamente, desafios muito importantes. Então, além deste conceito ser bastante polissêmico e comportar vários científicos, a participação, ela costuma ser usada como panacea também, tem que ter participação, porque a participação vai resolver tudo, mas nem sempre, você sabe, você é do campo, o que se entende por participação é muito mais apresentação de informações com pouca capacidade de dialogocidade que é necessário nesses debates. Então, isso é o ponto. Então, no debate acadêmico mais contemporâneo, sobretudo no campo da ciência política, esse conceito da participação social vem sofrendo deslocamentos importantes, desde que ele foi inserido no debate público dos anos 80, pós-regime autoritário, e que vai desembocar na Constituição de 88 e que vai criar instituições chamadas instituições participativas, como os conselhos gestores, as conferências, o orçamento participativo, uma série de outros instrumentos públicos para participação. Apesar, então, desse debate que já existe, desses deslocamentos teóricos, a gente tem, tanto no plano nacional como no plano internacional, um grande desafio que vem sendo enfrentado, que é o tema de como conduzir processos participativos dialógicos em contextos de grandes desigualdades e de assimetrias que permeiam a sociedade brasileira. Então, esse eu acho que é o, digamos assim, um ponto focal importante para problematizar no âmbito das questões que você coloca. Então, pensando nesses aspectos, então, eu estou trazendo aqui para a gente refletir três assuntos que me parecem bastante desafiadores e que têm ocupado boa parte dos cientistas sociais e políticos em relação, sobretudo, à questão da efetividade da participação dialógica dos múltiplos atores, considerando as desigualdades e as simetrias que existem, sobretudo no nível cognitivo. O que eu quero dizer com isso? Capacidade de decodificação das informações para interações comunicativas e intersubjetivas igualitárias, tais qual você coloca lá o conceito do Habermasiano. Então, nessa condição, você pode estabelecer dialogicidade necessária nas interações dos processos comunicativos e participativos, previsto, então, nesse modelo, nesse protocolo que você acaba de apresentar. E articulada com essa questão das assimetrias, do ponto de vista da sociedade civil e suas representações plurais, a questão que se coloca para construir consensos mínimos é o problema de como lidar com a guerra de narrativas e discursos que disputam no cenário da arena pública e contrapõem conhecimentos e saberes científicos a negacionismos que confundem e desacreditam as teses científicas, sobretudo, considerando da complexidade inerente ao tema do gás não convencional que coloca no debate posições antagônicas e contraditórias. Então, esse é um ponto. Como lidar com isso tendo em vista as profundas desigualdades educacionais e cívicas que permeiam a sociedade brasileira que, aliada à cultura do consumismo e do imediatismo, não é lá muito propensa a refletir sobre temas que envolvem maior complexidade, como é o caso em tela. essa, para mim, é uma das questões complicadas. A essas duas questões não tão simples para o debate, acrescento mais uma que talvez deva comparecer mais a médio prazo e a que tem a ver, médio e longo prazo, que tem a ver com os chamados empreendedores da imuneração. Esse tipo de empreendimento normalmente exige altos investimentos, cuja tendência atual tem sido dominada pelas redes de produção global, da mineração e também do petróleo e tal, onde estão, então, as grandes corporações multinacionais que possuem bastante know-how nessas atividades. E aí, o problema que se coloca na interação com estes atores empresariais, dadas as imetrias de poder que a gente sabe, é exatamente de como interagir em condições de dialogicidade democrática com essas corporações que, além de ter uma prática de governança mais hierarquizada, trazem seus modelos de negócios uma premissa importante que é a da redução do risco social do empreendimento, sobretudo se elas sabem que existem stakeholders empoderados no território, objeto da exploração desses recursos. Bom, então, essas três questões eu acho que são, para ficar sonesa, é claro que existem outras, mas eu acho que são muito importantes. Então, pensando nisso, eu fui buscar algumas literaturas que pudessem nos trazer condições de pensar sobre essas problemáticas. E o que a literatura internacional tem problematizado quando se trata desse tipo de investimento que causa grande impacto no que concerne as relações com o Estado e com a sociedade, que essas grandes corporações investem, então, em diferentes estratégias para construir legitimidade dos seus negócios, bem como para se reposicionar as suas imagens face às suas reputações corporativas. E, para isso, elas combinam, então, as diferentes técnicas de comunicação, de marketing, de cooptação das instituições governamentais, investem nas políticas de responsabilidade social corporativa, aliada a um debate, a um discurso sobre sustentabilidade, etc. E esses discursos acabam mascarando e encobrindo os reais danos que elas causam e, muitas vezes, elas saem da ação e deixam lá a problemática e vão fazer outros buracos em onde tem outros recursos naturais. E, sobretudo, eu chamo a atenção para essas estratégias que são negação ou neutralização do problema, é quando a empresa passa a usar estratégias de cunhos defensivos para proteger a imagem e que vai, na verdade, tentar convencer a sociedade que elas trazem muito mais benefícios, de que não são nocivas, que elas vão contribuir, etc. E isso, então, elas tentam encobrir, e a gente está cansado de ver isso nos casos da Samarco, da Vale, etc. E aí, com essas produções, então, discursivas, elas vão produzir invisibilidade dos efeitos perversos, que esses investimentos sempre causam, ao meio ambiente, a grande parcela que você mesmo colocou da população que vai ser atingida e que são, digamos, os menos favorecidos nesse contexto e que visa, então, elas vão usar argumentos que visam endorçar os benefícios do modelo, minimizar as críticas, mostrar apenas os impactos positivos de suas atividades, como a questão de trazer os empregos, de transferência de tecnologia, oferta de bens públicos, promoção de investimento, que vai gerar um motor do desenvolvimento, e uma série de narrativas que tornam, então, esse investimento do ponto de vista público, normalmente, inquestionável. E elas têm recursos e muito dinheiro para investir nessas narrativas. Então, essas narrativas, eu estou chamando a atenção, elas vão contrapor-se às outras narrativas que poderão estar aí no espaço público no debate. Então, claro que, eu coloquei aí as questões, mas como é que a gente, então, vai buscar resolver ou pensar esses desafios que eu estou tentando colocar para garantir, então, uma governança democrática, participativa, inclusiva, dialógica, e, obviamente, com a comunicação intersubjetiva entre os atores que estão aí no palco das questões em foco. E aí, para contribuir com esse debate, então, eu trago algumas ideias e conceitos no campo da sociologia da ação pública que tem sido produzida sobretudo pelos franceses e pelos espanhóis, que estão trazendo aportes interessantes e renovadores da produção das políticas públicas para pensar exatamente esses pontos que eu tentei sublinhar aqui muito rapidamente, mas que, claro, está um grande debate, para promover, então, o que tem se chamado de interações dialógicas na ação pública. Então, como eu já disse, essas contribuições partem, então, dessa sociologia da ação pública, desenvolvida, então, nesse marco analítico-conceitual, que vão trabalhar, então, a ideia da ação pública transversal e participativa. Então, os autores da Cataluña, por exemplo, Kim Brugger, Ramon Canal e Palmeira Paiá, eles têm um trabalho interessante que se chama, vou falar em português, porque eu não sei espanhol, mas, enfim, inteligência administrativa para abordar problemas malditos. aí eles estudam um caso das chamadas comissões de interpabilidade da gestão da política pública. E como é que eles pensam isso? Então, eles apresentam quatro traços fundamentais que chamam por dinâmica transversal na ação pública. O que é que significa isso? Significa, em primeiro lugar, a necessidade de incorporar múltiplos atores dos processos de definição e implementação de políticas. Isso está pensado no seu modelo, mas isso é uma condição sine qua non. interdependência entre os múltiplos atores que deriva da necessidade da interação contínua. A existência de relações baseadas na confiança e reguladas por regras pactuadas e acordadas entre as partes e a presença de níveis significativos de autonomia e autorregulação. Para esses autores, os espaços que promovem essa dinâmica transversal seriam capazes de cultivar uma forma de inteligência administrativa habilitada à governança que vai aproximar os âmbitos técnicos e o político. Portanto, a presença desses níveis de autonomia dessas instâncias poderá garantir o sucesso da dinâmica na medida em que esses múltiplos atores teriam papéis específicos e compartilhariam efetivamente objetivos que foram pactuados conjunta e deliberativamente. E esses espaços promovem, então, transversal, a dinâmica capaz de cultivar uma forma de inteligência administrativa pois seriam espaços de aprendizagem técnica, política, pautados nessa racionalidade deliberativa tal como proposto por Habermas. Como realizar isso? Então, a proposta deles, não só deles, mas também do Michel Calon, do Pierre Lacomis, Charlotte Halper, Patrick Legale, que são os franceses, passa, então, pela institucionalização do que eles chamam de fóruns híbridos. O que são esses fóruns híbridos? Esses fóruns são conformados por uma multiplicidade de atores heterogêneos, interações, constituem redes de aliança que atravessam organizações e instituições, negociam saberes, identidades e, inclusive, procedimentos reflexivos viabilizando as arenas para constituições das normas sociotécnicas que estarão pautando todo o processo. E esses fóruns híbridos devem ter pelo menos três polos. O primeiro polo é o técnico-científico, o segundo polo sociopolítico e econômico e o terceiro polo regulamentador e jurídico. Ou seja, a conformação dessa dialogicidade passa por esses fóruns híbridos constituídos por esses personagens que estão tanto presentes nas instituições, mas também na sociedade civil. Então, para eles, essa perspectiva significa compreender a ação pública como aquela ação coletiva que traz em si a presença de atores estatais, mas também a presença de lógica dos atores do mercado e da sociedade. É um pouco o que você propõe, mas eles estão aqui avançando no sentido de como fazer. Portanto, traças da ação inscrita em processos complexos, malditos, como no caso que ele está tratando, processos bastante difíceis, que tomam em conta questões multidimensionais que não se restringem às dinâmicas setoriais específicas e que ocorrem em fóruns formalmente estabelecidos para realizar interações entre atores da sociedade civil e da sociedade política. Nesses fóruns são produzidas as deliberações e orientações na forma de normas sociotécnicas ou de elos e ideias mais difusos que, de alguma forma, cimentam o processo. Então, essa concepção, na verdade, ela resulta então do deslocamento das preocupações pautadas nos valores apenas deliberacionista ou participacionista para apresentar as questões tanto da efetividade deliberativa como de um desenho institucional e da representatividade da sociedade civil na construção dessas alternativas da ação pública. E isso significa, como eles dizem, desvelar uma lógica da ação pública que interpela as relações entre atores referenciais e instituições processos e resultados. Portanto, há constante interpelação nessas diferentes orientações, entre os diferentes atores. O Michel Calon e Aire Ripp, acho que é assim que se pronuncia, consideram as ligações e interações entre esses atores sociais e artefatos ou instrumentos técnicos na constituição das normas sociotécnicas e para eles são nesses espaços de desenho dessas normas que haveria, então, essa interpenetração dos atores de debates e essas normas, então, seriam as que descrevem algo que afeta os humanos, homens de carne e osso, assim eles colocam, e também os não humanos, ao indicar, aqui eu vou botar no máximo, ao indicar, por exemplo, qual deve ser a composição, pensando na questão mais simples, fisicoquímica, dos materiais de construção. Então, a questão aí passa por essa dimensão. Então, já indo para a conclusão da minha colocação, os debates constituídos em torno das normas sociotécnicas contam, então, com os chamados expertos, técnico-científico, para ajudar a construção e mediação, e em condições dialógicas, democráticas, inclusive, constituem-se o que eles denominam, então, desses chamados fóruns híbridos. E é nesses fóruns, então, conformados por essa multiplicidade atorial, heterogêneos, em interação, é que se constituem redes de aliança que atravessam organizações, instituições, movimentos sociais, conforme os problemas que vão sendo apresentados e tendem, então, a ser tratados. nesses fóruns, mais especificamente, se negocia simultaneamente os saberes, as identidades, as diferenças dos atores sociais e dos procedimentos que serão seguidos para estabelecer normas e regulações pactuadas entre os múltiplos atores envolvidos. Neste debate, podem ser travados os processos que asseguram a regulação desses três polos, o técnico-científico, o socioeconômico e o regulamentador jurídico. Então, é assim, estou trazendo aqui, claro que, para mim, essa leitura também foi um pouco nova, é recentemente que eu tenho entrado em contato com essa literatura, mas, lendo o seu trabalho, vendo a importância dessa questão da participação e a dificuldade que existe para realmente realizar ações participativas dadas as emetrias, dadas as dificuldades próprias de como você vai gerar, digamos assim, a questão da disponibilidade, da empatia e, digamos assim, a motivação para sujeitos que não estão muito, digamos assim, que não entendem muito das questões, como você vai fazer com que essas pessoas se motivem para se engajarem, acho que, para mim, isso é um ponto nevrálgico, para engajar num processo desse. se eles estivessem, como nós temos o caso lá do Rio Doce, sido impactados de uma forma tão, nem sei dizer, enfim, de uma forma tão, digamos assim, trágica, talvez eles motivassem mais rapidamente, mas, num contexto que essa variável não está colocada, está uma variável muito mais positiva, no sentido da possibilidade da exploração e isso trazer bônus mais do que ônus, então, acho que é uma questão a ser pensada. Então, é isso, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando com você e com todos que estão aqui nos ouvindo e agradeço aí, vamos lá, vamos dar um debate se é que eles têm de novo. Nós vamos nos despedir até na hora final, a Catarina vai dar um jeito de começar, a gente não vai invadir o tempo dela, mas vamos dar um jeito, tem cinco minutos para a gente ir fechando, mas é bem interessante porque, no caso, por exemplo, da Austrália, só foi liberado o gás não convencional que usa o fracking em determinados estados que têm uma experiência socioambiental em fóruns, não sei exatamente dessa literatura que você trouxe, até quero conhecer mais ainda, mas de fóruns, mais ou menos, com esse tipo de perfil, com esse tipo de característica que você traz, você traz o técnico-científico, mas você também traz o interesse privado e como ele se manifesta na relação interinstitucional, mas também na relação social, fazendo esse tripé que você trouxe aí de uma maneira assim. O Renato lembrou aqui no chat, porque agora está tendo um movimento do lado, até das empresas, do capital, de adotar o que eles estão chamando de ESG, de uma visão ambiental, social e de governança, que vai além da governança corporativa, e sim da empresa se antenar muito mais. E os investidores têm sido uma parte-chave nisso, que estão recusando ou estão retirando dinheiro das empresas que não queiram entrar em uma postura diferenciada. É claro que aqui no nosso Tupiniquim, no nosso capitalismo colonial, às vezes, há uma adaptação. Então, empresas que têm práticas, às vezes, muito mais sustentáveis em outros estados, em outros lugares, acabam relaxando, entre aspas, aqui, cortando investimentos e não fazendo nem a lição de casa básica, às vezes, que seria até o regulatório. Mas, ao que pese isso, tem uma tendência importante que dá para aproveitar nesse viés que você traz de todo um estudo das ciências sociais para pensar essas novas instâncias, porque, na verdade, é uma prática social nova, e no Brasil, com as nossas discrepâncias e assimetrias, como você citou bem, isso torna mais desafiante ainda, porque você dá um galope numa coisa que é básica. Aqui, na pandemia, eu vim para a zona rural e, por ficar aqui com mais tempo, vou descobrindo ainda meus vizinhos que não estão alfabetizados, por exemplo. Então, comecei até um trabalho voluntário de alfabetização no método Paulo Freire com eles, porque não é possível mais, no mundo, para a gente falar em integração e falar... Então, uma política de ESG das empresas pode vir encaixar mais numa perspectiva de criar esses fóruns. Ali, eu falo muito brevemente em ter fóruns específicos para isso, mas é legal que a tua abordagem sedimenta uma racionalidade importante de qual essa multilateralidade e essa multiplicidade de características que ele tem. E daí, já é uma contribuição muito rica, eu estou recebendo recadinho agora, mas eu acho que agora, no próprio exemplo que nós vamos mostrar com a apresentação que a Catarina vai fazer, é uma pequena amostra de como que lá no território procurou se processar com os diferentes meios de comunicação e linguagem, esse acesso que foi do pescador, do agricultor, da professora da escola pública, ao diretor, ao vereador, ao prefeito, enfim, foi um exercício bem interessante que a Rede Gás Brás começou a ensaiar, ainda não amarrada com o Estado, porque o Estado está num processo que ficou mais técnico e regulatório em Belo Horizonte ainda, a gente não conseguiu trazer e fundir essa coisa que estava acontecendo lá no território, em Morada Nova e tal, o próprio prefeito se mobilizou, começou a chamar atores políticos para começar isso, se incrementar e trazer essas amarras e falta o federal ainda, que a gente espera que esse debate aqui alcance também o Ministério, quem tem hoje as políticas energéticas e os processos regulatórios, tanto ambientais como dessas fontes energéticas que o país vai prescindir, de como que a gente se despoje um pouco dessas marcas que estão dadas do não diálogo para exercitar esse diálogo e talvez até redescobrir esse Brasil que a gente precisa refundar como nação, e por que não esses fóruns serem uma experiência que até o setor privado com o seu investimento de ESG vem trazendo para isso. eu estou começando a receber o aviso que acho que está na hora mesmo da gente se quiser falar a palavra final de despedida eu agradeço muito a toda a Rede Gasbrás por essa oportunidade a riqueza de ter feito esse esforço de contribuição e você Marta brilhante a ter os questionamentos aqui dentro desse painel com a palavra final fica você e aí a Catarina já assume. Eu só tenho a agradecer como eu disse inicialmente eu fiquei muito honrada de participar do debate é um tema que como você mesmo disse eu entrei recentemente a minha área de estudo era muito mais a perspectiva do Estado e tal professora ciência política mas o contato com a questão do desastre trabalhando na Câmara Técnica esse debate da participação sempre me interessou muito e com isso claro a gente vai podendo aprender e contribuir eu acho que também isso é muito importante da gente poder construir essas redes que há condição sine qua non também da possibilidade de expandir e levar para outros públicos o que a gente vem pensando e trabalhando muito obrigada a você claro e a todos os participantes da organização e do evento que a gente a gente que a gente vai Legenda Adriana Zanotto